Olá minha gente, muito bem-vindo, bem-vinda você que está com a gente aqui no canal para aprender mais um Cântia Liturgia, 17º domingo do tempo comum, ano B. Mas antes, aguarde um minutinho aí porque o Chiquinho vai rodar a vinheta para a gente. Maravilha, né gente? Mais um Cântia Liturgia e olha quem que está com a gente aqui no canal de novo. Eu voltei. O Diego. O Diego? O Diego ia falar de ovo, ela trocou. Ela não sabe nem qual é o nome, sabe? Ah, tá vendo? Que gênero, né? A gente conhece há 20 anos e sabe o nome. Então, ó, pra você ver. Diego, aproveitando que a gente se conhece há 20 anos, né? Tem um comentário aqui, Diego, que está dizendo aqui, ó. A Valdemir está dizendo, como eu gostaria de estudar no conservatório, mas eu estou com quase 70 anos. Você tem alguma consideração a fazer para a Valdemir esquerda? Tenho, eu dou aula para uma senhorinha de 80 no conservatório. Verdade, né? Ou seja, dá tempo, só começar. E muito tempo, há muito tempo que ela faz, né? Há muitos anos que ela faz aula. É, a Carmelita, né? Ela faz muito tempo que ela... E o que ela estuda mesmo, Diego, com você, né? Comigo ela estuda violino e violão do cérebro. Mas ela faz aula de canto, faz coral, participa de corais, ela toca piano, faz um monte de coisa. E ela está agora com quase 80 anos. Acho que agora, no início do ano que vem aqui, ela vai completar os 80 anos, Diego. Tá vendo? Então, sempre dá tempo, é só a vontade. Sempre dá tempo. Tem que dar vontade, força de vontade acima de tudo, né? Tem que querer, tem que querer. Muito bom. Então, tá aí a Denise pra senhora, viu? Pra você, pra senhora. Todo o nosso respeito, né? Mas você ainda é jovem musicalmente, né? Só entrar na aula e começar a estudar. E ter uma carreira longa aí. Quem sabe, né? Tocar na comunidade, tocar na igreja. Porque a Carmelita toca na igreja, né? Sim, toca na igreja. Na igreja também, olha que beleza. Tá certo. E também aqui, ó, a Elie está dizendo assim. Amo essa dupla dinâmica. Obrigada por compartilhar os cantos. Que Deus abençoe vocês. Nossa, a Ellen também que falou lá, ela comentou assim. Ela falou assim, ó, tem uma brincadeira na orquestra que a gente fala que todo mundo tem preconceito com a viola. E ela falou assim, ó, olha o meu instrumento aí. Eu toco viola também, né? É, toca, é isso mesmo. Em homenagem a você, olha só o que que tem aqui, ó, ó. Observe, estou com a viola. É? Olha o tamanhinho do violino. O pouquinho maior é a viola. Eu tô com a viola na mão. Isso, isso. Eu vou fazer o cantinho de energia com viola. Com viola, viola clássica. Isso. Isso, maravilha. Olha aqui, Diego, a Leuci Marta dizendo assim. Diego, muito bom domingo fazer, é bom fazer o domingo com você. Estudar o domingo com você. Olha que maravilha. Tá vendo? O Davi tá dizendo, show, essas sugestões de músicas pra missa. Tá gostando também. Ah, a Ioba tá dizendo assim, que bom vê-los juntos novamente. Tá vendo? Fujão. Diego, fujão. Fuginão. Maravilha, ainda lindo demais. E assim, vários comentários. Muito obrigada. A Carolina tá dizendo, saudades de você, Diego. Bom te ver aqui de novo. Também estava com saudade? Maravilha. Tem uns comentários, que bom que você gosta desse momento. Que a gente faz aqui, né? No Cante da Liturgia, temos a presença agradável aqui do Diego. Ô Diego, mas vamos trabalhar um pouquinho? Vamos. Já conversamos mais. Explicou que tem a viola. Hoje não vai ser com o violino. O Cante da Liturgia é com a viola. E o que nós temos pra canto de abertura no Cante da Liturgia? Décimo Sétimo do Tempo Comum. O que nós temos? Deus Nosso Pai Protetor. Décimo Sétimo Domingo do Tempo Comum. Né? Fala assim, Décimo Sétimo que, mãe? Décimo Sétimo Domingo do Tempo Comum. Ano B. Canto de entrada, canto de abertura. Deus Nosso Pai Protetor. Que está em Mi Maior. Mi Maior. Quatro sustenidos. Olha que maravilha. Mi Maior. Um instrumento que eu não tenho prática. É, vamos fazer o nosso melhor. Vamos lá. Vamos lá, então, Diego. Bonito, canto. Décimo Sétimo Domingo do Tempo Comum. Deus Nosso Pai Protetor. Dá-nos hoje um sinal de Tua graça. Por Teu ungido, ó Senhor, estejamos pra sempre em Tua casa. Oh, Senhor, cuide-o, tudo bem aqui pra me escutar. Que feliz eu sou em Pobre, vem depressa me ajudar. Teu amigo eu sou, tu sabes, só em Ti vou confiar. Deus Nosso Pai Protetor. Dá-nos hoje um sinal de Tua graça. Amém. O Deus de Doce Mó, estejamos pra sempre em Tua casa. Com paixão de mim, Senhor, eu Te chamo noite e dia. Vem me dar força e coragem e aumentar minha alegria. Eu Te passo minha presa. O Senhor vem te confiar Deus nosso Pai protetor Traz hoje um sinal de progressão O Deus de tua senhora Estejamos pra sempre em tua casa Bonitinha a música, né, Diego? Belezinha, né? Belezinha. Acabou fazendo a música inteira Conseguiu notar a diferença aí do instrumento? A viola é bem mais grave Grávida, Diego. Se fosse fazendo violino, ele era bem mais agudo Deixa eu pegar o violinho Só pra você ter uma referência aí da diferença de sons Vai ficar aqui, ó Bem agudo Bem agudo Aí você pega a viola, ela tem as mesmas cordas do violão selo Apesar de ser aqui na lateral Então aqui fica bem mais grave Aproveitando que você disse que tem as mesmas cordas do violão selo Quem não conhece o violão selo pode ir lá no vídeo da semana passada Que você tocou com o violão selo Fez o canto de liturgia com o violão selo Então não sabe qual é? Diego não trouxe aqui o violão selo Mas você pode assistir ao vídeo da semana passada Tá certo? Mas agora, Diego Demos continuidade ao nosso canto de liturgia com o cântico de aclamação Que temos para o canto de aclamação, Diego Que é o número 5 aí pra você Isso E sua aclamação tá o que, Diego, hein? Tá em ré Ré maior Que temos para o cântico de aclamação? Aleluia Aleluia Olha que maravilha Viu? Tô aprendendo, hein? É E o Diego não diz o seguinte Um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou É Deus que seu povo visita Seu povo, meu Deus, visitou Esse é o nosso cântico de aclamação, evangelho e ré maior Vamos lá, Diego? Bora lá Aproveita, gente Ah, inscreve aí no canal Viu, pessoal? Aproveita, escreve aí Tá inscrito? Tá gostando? Deixa o seu like Gostou? Gostou do instrumento diferente? Vamos lá Gostou do instrumento diferente? Amém. Aleluia, 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 aleluia. Amém. É Deus que seu povo visita, seu povo meu Deus visita. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia você contribuir financeiramente através do cartão de crédito. Tá bom? Vamos lá? Vamos continuar agora, então. Tudo sei, Diego. Bendito és tu. Que tom que está essa música, Diego? Está marcado sol. Sol maior. Espero que a sua também, porque não me dá probleminha. Mas se você estiver cantando em outro tom, só abaixar o tom. Se estiver muito alto, né? Pode abaixar o tom. Bora lá, Diego. Vamos lá. Sol maior. Bendito és tu. Adeus, Criador. Deus do Universo. És Pai e Senhor. Por tua bondade, recebe o louvor. Vamos lá, então, Diego. Bendito és tu. Deus, Criador, que vestes o mundo da mais fina flor. Estão a sofrer, que a ti se confia. Que junto aos irmãos, em paz ou em vias. A ti se confia. Deus, Criador. Deus do Aniverso, és Pai, Senhor, por todo o malte recebe o louvor. Ó Deus do Aniverso, és Pai, Senhor, por todo o malte recebe o louvor. Maravilha, olha que canto lindo de ofertório, o cântico das oferendas. Obrigada pelo seu carinho, você que tá ligadinho aqui no canal. É um susto no meio da música aqui. Por que, Diego? Eu tava tocando a segunda voz, aí apareceu um Fá, que eu fiquei assim, não, mas não tem Fá. Aí eu lembro, não, eu tô na viola, tem Fá sim. É diferente, né? Tem que pra lembrar. Aí eu não lembrei que dava pra vir aqui. No violino não tem, né? Aqui tem uma mais. Muito bom, Dai, toma um sustinho. Foi no susto. Sai no susto. Na voz também acontece isso, não é, gente? Às vezes a gente pensa que tá cantando uma nota e a outra nota, né? Acontece. Gente, agora o nosso cântico de comunhão. Eu sou o pão que vem do céu. Esse canto aqui é muito bonito, gente. Então, bora lá. Diego, que tom que tá essa música, Diego? Hum, essa aqui tá em versão menor e ela é numa valsinha ainda. Olha que bonito. Ela tá em Si menor. Si menor. E Si menor é relativa de Ré maior. Então, se você olhar na clave lá, vai ter os dois sustenidos. Só que a versão dela é menor, porque muito provavelmente no meio da música tem o sétimo grau alterado de Si, que é a nota La. Vai ter o La sustenido em algum lugar. Isso mesmo. Isso mesmo. Certo? Certinho. Olha que maravilha. Então, vamos lá, Diego? Vamos lá, Diego. Certo? Bonito. Eu sou o pão Que vem do céu Quem crer em mim Irá viver Amém 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 Nós reconhecemos Errei Errei Desculpe gente, vamos lá Nós reconhecemos o Senhor Partindo do mistério do amor A nossa defesa Eu sou o pão Que treino o céu Quem crer em mim Irá viver Eu particularmente acho difícil pra mim Eu tocar e cantar essa música Eu acho difícil Confesso pra vocês que é difícil Porque são tonalidades Notas de passagem E pra olhar a letra Olhar a cifra Que é uma nota de passagem Então é meio complicadinho Eu acho que pra você Deve ser mais fácil Será que é? Deixa aí o comentário pra mim Tá bom? Mas um minuto Você não entendeu onde a gente tá falando É só ir lá no Instagram E pegar a partitura lá Dá uma olhada na partitura Que está lá É verdade Chiquinho Vai deixar pra você lá Eu vou colocar a cifra lá direitinho Os cânticos do Cante da liturgia Daí você imprime Imprime direitinho E tenta tocar aí com as notas aí É meio chatinho Mas olha Caso eu acho muito difícil Ele fazer a nota de passagem Faz sem ela Ela é uma nota de passagem Então tira Ali no começo Tá marcado lá Se menor Aí passa pra um lá Com baixo do austenido E cair no ré Esse lá Com baixo do austenido É só uma passagem Pra cair no ré Então você tira Toca o si menor E vai pro ré direto Tira as notas de passagem Fica mais bonito Com as notas de passagem Mas se tiver dificuldade Então toca as suas tônicas Isso Toca a sua cabeça Dos acordes ali Que vai dar certo Do mesmo jeito Não vai ficar feio Tá? E porque Às vezes fica mascado, né? Aí você começa a enrolar Pra cair no próximo acorde E a música fica feia É É o que eu fiz aqui Em vez de florear Você arranca ela Né? Mas a gente faz aqui Pra você Tá bom? E ensaia direitinho Né? Ensaia direitinho Porque vale a pena A gente tocar bonito Na santa missa Tá bom? Então Diego Terminamos aqui? Já terminou? Já terminou Terminou com o canto Da comunhão, né Diego? O canto de liturgia Né? Desse décimo sétimo Domingo do tempo comum Diego então Trouxe os instrumentos Pra quem quer saber Explica pra gente Diego Então agora vamos fazer A outra parte A outra parte Já ensaiou direitinho Você que quis Só ensaiar os cânticos Beleza Quer saber um pouquinho Mais sobre esses instrumentos Então o nosso professor Aqui vai explicar Explica direitinho Diego Violas Violas Isso Comentei na semana passada Lá com vocês Que o violoncelo Era o terceiro O instrumento da família Que é o violino A viola Violino é esse maior aqui Menorzinho Isso ó Menorzinho Violino Mais agudo da orquestra Aí tem a viola Que é um pouquinho maior O violoncelo foi o que eu toquei Semana passada E depois tem o contrabaixo Que é um bem grande Vamos ver se aí Dá pra trazer algum dia Aqui pra vocês verem Então O que que muda Da violino pra viola A viola Ela tem As mesmas cordas Aqui do violino Que a gente é O sol O ré E o lá No violino Tem a corda mi A mais E na viola Tem a corda dó A mais Então eu tenho Mais cinco notas grave Do que o violino tem Porém eu perco As cinco notas agudas Do violino Tem umas adaptações Que o pessoal faz De vez em quando Que é colocar um instrumento Tipo violino Com cinco cordas Mas eu nunca tive O prazer de usar Um instrumento com cinco cordas Porque eu acho Que até a estética Daí fica meio estranho Aqui Mas Tem Existe a possibilidade De você ter um violino Com essa corda dó Da viola Mas desconfigura um pouquinho Fica um pouco diferente Porque aí você fica com cinco Aí muda um pouco Mas ele não faz Não chega a fazer A função da viola Que é um pouquinho mais grave Não faz por causa da construção Do instrumento Porque a construção da viola Era maior Para ela ter Mais som grave Encorpado E aí você coloca um violino Com som grave Encorpado Não tem É difícil ter um instrumento Tão equilibrado Assim A ponto de pegar Bons agudos E bons graves Então cada um Tem que fazer o seu Eu acho que a Ellen Deve estar gostando Agora Do seu Da viola O pessoal pode perguntar Assim também Mas eu conheço a viola Mas não é essa viola É essa viola Aqui Olha a viola São duas violas diferentes Então a gente tem A viola clássica Que é usada em orquestra Que parece com violino E a viola popular Que é a Viola caipira A viola caipira Né Tem gente que não gosta Da palavra caipira É agressivo Nem não é E a viola Ela é um instrumento Tão famoso aqui no Brasil Que ela deu origem Ao nome do violão Como assim Violão Só chama violão Aqui no Brasil No resto do mundo inteiro Ela chama guitarra acústica Então aqui no violão Chama Aqui no Brasil Aqui no Brasil Chama violão Por culpa da viola Que era o instrumento Mais famoso aqui Na época do Do descobrimento Que eles vieram pra cá Já com o violão Só que a gente já usava Mais a viola Do que o violão Do que o violão E aí o violão Foi vir pra cá Bem depois Então já era muito comum A viola E o violão Por ser um pouco mais grave Virou o masculino Da viola E ele é maior também O violão Ele é maior O violão é maior Do que a viola A viola tem mais cordas Só que elas são duplinhas O violão Ele tem seis cordas Aqui tem Teoricamente menos Porque são cinco duplas No final dá dez cordas Mas são cinco duplinhas Então eu tomo No vídeo Talvez a pessoa Não consiga ver É Mas tem duas São sempre duas Bem juntinhas Então duas 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 Mas se a pessoa Tiver o costume De tocar a viola Que não é A viola clássica Na Santa Niça Tem o costume De tocar lá na igreja Pode ser tocada Esses cânticos Também Na viola Pode ser Deixa eu ver Se eu consigo ver Alguma coisinha aqui A primeira música Nossa lá A primeira Tá Olha Não é meu instrumento base Nem de longe E a chance De eu errar tudo É bem grande Tá aí Então fica nem Ré Tá sendo Ré Ah, então é Ré Não é Ré Me fica ruim Ah, mas fica bonito Né, gente Fica bonito também Nossa A minha habilidade aqui É zero, tá Inclusive Esse instrumento aqui Foi fruto de briga É mesmo É, porque Eu tenho a compulsão De comprar instrumento musical E Parou, agora Melhorou O Diego tá ali Faz o tratamento Né, ele tá procurando Tá procurando A minha digníssima Chegou assim Por que você comprou a viola? Você nem toca isso Fala, será que é tão bonito? Ah, não Mas não foi em volta Aí, tá aqui no canal Tá bom Serviu pra alguma coisa Depois de 15 anos Que eu comprei 15 anos, né Diego? Ela nunca nem saiu daqui É Ela vai ser legal É um som tão bonito É um som tão bonito Tem muita gente Fala aí pra mim Diz aí pra gente Você toca viola? A viola Que eu tô dizendo A viola aqui Não a viola clássica A viola que é aquilo Mas a viola clássica também Além da Ellen Tem mais alguém Que toca E de repente A gente fica sabendo A gente já sabe Que a Ellen Toca em orquestra Né? Aí a Ellen toca Ela toca em orquestra E você? Você toca onde? Na comunidade? Você toca viola clássica? Você toca viola caipira? Você toca violão? Você toca Que instrumento aí Na sua comunidade? Deixa aí o comentário Pra gente Tá bom? Deixa aí A gente vai ler tudo aí Você viu o que a gente lê? Você viu o que a gente lê, né? E olha aqui Vou dizer uma coisa pra você Continue inscrito no canal Se não tiver Por favor Inscreva-se no canal Deixa aí nos seus comentários E nós vamos aqui Terminando o nosso Cante a liturgia Agradecendo ao Chiquinho Agradecendo muito a você Que é nosso parceiro E agradecendo o Diego Mais uma vez Obrigada o Diego Pela sua contribuição musical A alegria, né? O companheirismo Que é a lei do dia a dia Compartilhar aqui com o Diego A nossa vida Que eu e o Chiquinho Temos a graça também De ter mais um filho Na nossa família Que além da Francine Tem também o Diego Né, Diego? Então bora lá, Diego? Muito obrigada Muito obrigada A gente aguarda você Para o próximo Cante a liturgia Tchau São momentos de graça e luz O amado se estende Para envolver os que aqui acorrem Lá no amor aonde está urgente São momentos de graça e luz Tchau, tchau, tchau E aí, tchau, tchau